Os bichos estão em caixas de transporte, como eu disse, a gente tem um cuidado veterinário e eu como biólogo e responsável técnico legalizado pelo Conselho Regional de Biologia e pelo Ibama, a gente trouxe alguns animais para dar um quê de curiosidade para você. Você pode deixar aqui em cima na luz? Então, primeiro, a gente vai começar... E aí, Nara? Fica ali perto. Tá muito ansiosa. Tá muito ansiosa. Iguana. A iguana. Mano, essa parada morte... Todos os nossos animais são legalizados pelo Ibama e estão com a gente dele de filhote. Então, na verdade, essa é uma iguana, a gente tem a iguana como um dos... Não morda esse bicho? Não. Pica, veneno, rabada na cara? É importante, Tuguru. Ele tá me olhando sorso, irmão. Existem lagartos venenosos no mundo, não no Brasil. Então, existe... Cuspida também não dá? Não, também não. Existe o dragão de Komodo, que é venenoso, o monstro de gila. Esse é um lagarto iguana, é um animal brasileiro que chega até a América Central. E em alguns lugares da América do Norte também. A iguana é tida como um dos maiores lagartos da América, chegando a 1,90m. Ela usa o rabo pra dar chicotada. Meu Deus. E quando cai em perigo, Tuguru, ela consegue, assim como uma lagartixa, soltar o próprio rabo. Então, essa é uma característica dos lagartos do mundo todo. Mesmo o dragão de Komodo, que é o maior lagarto do mundo, que chega a 3,5m e é venenoso, também consegue soltar o seu próprio rabo. O que é legal falar da iguana é que ela é uma jardineira da floresta. O que significa isso? Ela come a fruta, engole a semente e, ao defecar, ela faz um cocô com a semente. O cocô serve de adubo. Então, quem planta árvore na floresta? Você já parou pra pensar nisso? Quem planta árvore na floresta? A gente vê a Mata Atlântica forrada de árvore, mas nunca parou pra pensar quem planta todas aquelas árvores. Quem são eles? Os animais. Então, a iguana é uma jardineira da floresta. Podendo chegar, então, a 1,90m, usa o seu rabo pra dar uma chicotada. E tem como característica esse papo gigante, ó. Só os machos têm esse papo gigante. Serve pra atrair uma fêmea, serve pra espantar um macho ou os répteis são animais de sangue frio. Então, na verdade, quando ele precisa se aquecer, ele expõe essa parte no sol, cheia de sangue, esquenta o corpo e deixa esse animal pronto pra poder comer fruta, continuar cagando e continuar plantando árvore. A gente vai plantar árvore nativa aqui pra conseguir atrair ave fauna, que são as aves presentes no condomínio. E como eu ainda não conheço o condomínio, eu preciso dar um rolê pra saber quais os animais que a gente pode encontrar. Quer pegar na mão, não? Quero. Boa. Meu Deus do céu. Mara, vamos pro seguinte. A melhor coisa pra segurar a iguana é o cabelo maricano. Não, não. Então, fica lá na iguana. Não, não, não. Assim, ó. Super tranquila. Pode pôr. Mano, nada do céu. Você não tá maluco. É um. Tem que segurar ele. É três e... Boa. Meu Deus. Olha que lindo. Vamos levar na mansão. Tá maluco? Ele morde, mano? Pode soltar devagarinho. Não tem dente só pra esse bicho, não? Na verdade, a iguana, ela tem uma serrinha. Não chega a ser dente. São dentinhos bem pequenos. Segura aí, mano. São serrinhas. Então, ela não vai morder porque os nossos animais são legalizados por ibama. Então, com a gente desde filhote. Então, estão acostumados ao contato. Se você pega um animal de floresta, aí sim é perigoso. E vale o detalhe pra lembrar todo mundo, né? Não toquem em animal silvestre de vida livre. A gente vai ter essa oportunidade de mostrar os bichos da SOS Ambiental porque são animais legalizados pelo ibama. Caramba. Quanto tempo tem ele? A segunda tem uns nove pra dez anos. Irada. Meu Deus. Tá maluco. Parece uma calçadinha. Eu quero pegar na minha mão. Posso? Vou pegar, claro. Eu tô maluco. Eu não pego na mão nem que me pague mil reais, cara. Você não pega, teu muro? Eu não pego, irmão. Minha missão é divulgar o trampo. Eu achei que você era destemido. Não, mano. Essa porra pica, morde, mata, dá uma rabada na cara. Não, essa não. Um bicho desse de vida livre na floresta vai dar rabada. Não, tá maluco, Nara. Por favor. Não, por favor, caramba. Não, tá me olhando torto. Tá me olhando torto. Esse aí chama Onofre. Onofre. Isso é Onofre. Não acredito que eu tô pegando na mão. Demais, né? Nossa. Paraguai tem também. Tem. A gente tem a iguana em área de cerrado. A gente tem área de Pantanal. Cerrado não, desculpa. Pantanal, Nordeste e Norte do Brasil. E aí quando a gente entra ali na área do Pantanal, entra um pouco em área também do Paraguai e esse animal se encontra também. É um animal que pode ficar do seu tamanho, 1,90m, maior do que você. Ele? Não. Ele muda de cor, né? Esse aqui? Esse bicho vai chegar 1,90m. Porque ele ainda é um jovem. Ele tem 14 anos. 14 não. Tem 9, 10 anos. Quanto vive essa parada? Esse bicho pode viver 30. Ele vai chegar do tamanho danara? Vai passar 1,90m. É o maior lagarto das Américas. Não tem nenhum lagarto maior do que ele nas Américas. Não tá louco, Nara? Não, você tá me olhando torto, irmão. Tá louco. Ligão, né? Na verdade, quando a gente começa a olhar... E o que ele come? Fruta? É praticamente um dinossauro vivo. Esse animal é um animal herbívoro. Ele vai ser alimentado de folha, flor e fruta. Quando você olha essa parte de cima que parece espinho, que a gente chama de espícula... E o ouvido dele não fica pá, não? O olho dele não fica pá com a luz? Não. Na verdade, a gente tem três coisas aqui que é legal observar. Esse papo vai servir, então, pra atrair uma fêmea, espantar um macho ou aquecer o corpo. Isso aqui que a gente tá vendo é o tímpano, é por onde ele escuta. E isso aqui é um sensor de movimento. Ele fica encostado no tronco da árvore, ele vive nas árvores. Quando um predador chega, ele sente a árvore balançar e ele se joga da árvore. Olha o tamanho da unha e do dedo. São dedos gigantescos. Na Itagor, boa. Parece uma calça jeans, tá ligado? Tá maluco, irmão? Sai dessa mesa. E aí o macho fica bem alaranjado na época de acasalamento, pra poder atrair uma fêmea. E onde é que ficou o órgão dele? Cara, é interno. Os répteis são animais que rastejam. Então, você imagina um animal que rasteja com a parte externa rastejando no chão. Então, tudo é interno. Então, o aparelho reprodutivo dele tá dentro... Esses animais têm mais vista em qual estado? Na verdade, a iguana a gente vai encontrar no Pantanal, no Nordeste e no Norte do país. Aqui em São Paulo a gente não encontra. A gente vai encontrar o lagarto teiu e o calango. O teiu a gente tem... 1,90m esse bicho e depois vai cuidar dele como? Cara, o prazer de um biólogo em ter um bicho desse é ver crescer e se reproduzir. A gente, como biólogo, sendo uma empresa de educação ambiental, a gente não pode reproduzir. Mas a gente pode criar até ficar gigante. Então, a gente tem alguns bichos grandes. A gente tem o jacaré, que a gente ainda não mostrou, que fica bem grandão. Não, eu tô montando a fazenda pra ir aos poucos evoluir. Mas vai segurar algum dia. Não, algum dia, não hoje. Ai, tá bichando. Tá bem? Você já sentiu algo quente aí. Eu vim bichando também. Não, não tá não, tá sequinho. Mas eu vim bichando aí, não. Tô sentindo, cara. Cara. Não, tá sequinho. O que foi então? Saiu um quente aí. Eu acho que foi só sensação. Chegou, Peggy? Sim.